A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na ausência eu sinto saudade Na presença eu não sinto verdade Será amor ou será paixão? A CIDADE NO BRASIL Será amor ou será paixão? Como desse homem eu ver você foca como outro alguém Reclamo e ignoro essa situação e faz bem Pergunte, repregunte novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? A CIDADE NO BRASIL Pergunte novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Porro de ciúme eu ver você falar como outro alguém Reclamo e ignoro essa situação e faz bem Pergunte, repregunte novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olhos da noite, sendo dor Teu jeito manhoso, teu peço gostoso Meu lego moreno, quero teu amor Me cantas meu lego, quero teu sangue Teu corpo sarmoso, que Deus te deu Sou pele queimada, estou fascinada E quero moreno, ser todo meu Vem cá meu lego, quero te apertar Vou te suportar, com muito amor Vem cá meu lego, quero te apertar Vou te suportar, com muito amor Suportar, com muito amor Vou te suportar, com muito amor Suportar, com muito amor Vou te suportar, com muito amor Tchau, tchau Tchau, tchau Quero em morena, sua boca pequena Olhos da noite, seducor Do jeito banhoso, teu peço gostoso Meu nego moreno, quero teu amor Me canas, meu nego, quero teu chamego Teu corpo charmoso, imprensível Sua pele queimada, estou fascinada Te quero moreno, vou ser todo meu Vem cá, meu nego, quero te afirmar Vou te suportar com muito amor Vem cá, meu nego, quero te afirmar Vou te suportar com muito amor Suportar com muito amor Vou te 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 suportar com muito amor Fica no concorrente Fica no concorrente Quero teu corpo irrum-se Fica na minha seleção Tanto ao cuidado pra sair do meu lado Quero teu coração Viva comigo, quero teu mesmo olhado No teu gás suspendo dor O reduces tom Para no ar Sharkão é pecado Se a gente faz o amor por lugar pra se pegar Valeu, ai que balanço que dá Valeu, vem balançar Valeu, ai que balanço que dá Valeu, vem balançar Quero com você, quero teu corpo enroscado Na minha sedução Faz uma cuidado pra eu sair do meu lado Quero teu coração Fica comigo, eu te vejo o olhado Eu vejo o seu vento Lua no ar, não perdão, é pecado Se a gente faz o amor por lugar pra se pegar Valeu, ai que balanço que dá Valeu, vem balançar Valeu, ai que balanço que dá Valeu, vem balançar Oh, oh, oh . . . . Pega o cheiro, quero teu corpo enrostado Na minha seleção Tanto de atrás, saindo do meu lado Quero teu coração Vida comigo, quero teu beijo no olhado Teu beijo sendo dor Tua no ar, nossa então é pecado Se a gente faz o amor, tudo dá pra se pegar Valeu, ai que balanço que dá Valeu, vem balançar Valeu, ai que balanço que dá Valeu, vem balançar Valeu, ai que balanço que dá Valeu, vem balançar Valeu, vai que balanço te dá Valeu, vem balançar Oh, 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 oh Como uma filha envolvida no seu mel Como uma estrela que precisa ver o céu Como uma jangada precisa de um pescador Canto e declamo como eu quero teu amor Comigo, sem você não faz sentido Comigo, eu te quero junto a mim Comigo, sem você não faz sentido Comigo, eu te quero junto a mim Como uma essência que se perde pelo ar Como uma duvem que não tem onde secar Como um soltão que fica triste sem sober O meu coração fica pequeno sem você Comigo, sem você não faz sentido Comigo, eu te quero junto a mim Comigo, se você não faz sentido Comigo, eu te quero junto a mim Como uma abelha envolvida no seu mel Como uma estrela que precisa ver o céu Como uma jangada precisa de um pescador Canto e declamo como eu quero teu amor Comigo, sem você não faz sentido Comigo, eu te quero junto a mim Comigo, sem você não faz sentido Comigo, eu te quero junto a mim Comigo, como uma essência Como uma essência que se perde pelo ar Como uma nuvem que não tem onde secar Como um soltão que fica triste sem sober O meu coração fica pequeno sem você Comigo, sem você não faz sentido Comigo, eu te quero junto a mim Comigo, comigo, sem você não faz sentido Comigo, comigo, eu te quero junto a mim Lécia, essa vai especialmente para você Sim, lá! Comigo, quando te vejo Fico gelada e tremendo de emoção Meu coração fica mágico e brora Transformando de paixão Amor, 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 amor É tão grande essa sede Com vontade e ansiedade de te amar Há muito tempo que eu estou amando Não deixe esse amor Amor, 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 amor Enquanto mais te vejo Mas quero te deixar Enquanto mais te abraço Mas quero te abraçar Teu corpo tem mistério Me faz apaixonar Quero te amar 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 Amor, 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 amor Amor, 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 amor Desde quando te vejo Fico gelada entre mim e de emoção Meu coração fica amado e procura Pra morrer de paixão Amor, 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 amor Eu confrantei essa sede Com vontade de acertar e te amar Há muito tempo que eu estou a caminhar Um beijão por esse amor Amor, 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 amor Enquanto mais te vejo, mas quero te beijar Enquanto mais te abraço, mas quero te abraçar Meu corpo tem mistério e faz apaixonar Quero te amar 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 Amor, 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 amor Amor, 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 amor Aí a galera que pediu, a galera do Formigão aí, a gente manda aquele abração especial aí, a galera do Formigão que tá marcando presença aí, essa galera massa aqui de boa saúde, valeu? E aí a gente lembra que no próximo dia 10 de fevereiro tem a banda Circuito Musical aí em Lagoa Salgada, uma super promoção da galera massa lá do Alternativo e Shows e Eventos, valeu? É com vocês aí o som! Show off! Uma voz que bate todo o espaço Essa voz em Baralém Arruma vento bem O tempo vai me levar Uma voz que bate todo o espaço Essa voz em mar além A luma vem e vem O tempo vai me levar Onde a onda é a dança do mar Para encher a balança Eu, eu adoro reggae como adoro mar Onde a onda é a dança do mar Para encher a balança Eu, eu adoro reggae como adoro mar Onde a terra se ouvia cantando No horizonte a linha do oceano Marley, 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 Marley O reggae é pra com a vela navegando Onde a terra se ouvia cantando No horizonte a linha do oceano Marley, 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 Marley O reggae é pra com a vela navegando Quem balançou, balançou Quem não balançou vai balançar Quem balançou, balançou, quem não balançou vai balançar De um beijo para um beijo, eu só quero é te amar De um beijo para um beijo, eu só quero é te amar Sou a luz que reluz o seu desejo, é Deus que vai mandar Olá, olá, como é que é? Venha me amar Olá, olá, e diz aí, venha me amar Tá no batuque que balança, nego, tá no batuque que balança Tá no batuque que balança, nego, tá no batuque que balança Pode me telefonar, liga pra esse meu cantar Dançando o reggae, te admirei, o seu sorriso me apaixonei Dançando o reggae, te admirei, o seu sorriso me apaixonei Neném, mas que que eu te encontrarei, meu bem? Diga se você não vem, tá no batuque que balança, nego Tá no batuque que balança, ah, tá no batuque que balança, nego Quem balança, quem balançou, balançou, quem não balançou na balança Quem balançou, balançou, quem não balançou, vai balançar Oh, 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 oh O brilho despeitou, o brilho despeitou, o brilho despeitou, o brilho, o brilho despertou A perna se abriu, no tubilão do ovo, o fenômeno surgiu Seja de baixo, meu bem, lá vem o vulcão da liberdade Seja de baixo, meu bem, lá vem o vulcão da liberdade Dali, 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 dali O vulcão é um rei, dali, 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 dali Como é que é? Dali, 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 dali O vulcão é um rei, dali, 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 dali Pra mostrar que ganhou nossa era, se lutar pela nossa razão Combater a pobreza, a miséria, do mundo vermelho que são É o vulcão, que é filho da terra, e a terra tem o seu valor Quando a princesa se afaga, derrama a lava, seu amor, eu falei Seja de baixo, meu bem, lá vem o vulcão, lá vem o vulcão da liberdade Seja de baixo, seja de baixo, meu bem, lá vem o vulcão da liberdade Dali, 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 dali O vulcão é um rei, dali, 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 dali Dali, 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 dali Dali, 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 dali E eu falei faraó Ê, faraó Ê, faraó Ê, faraó Ê, faraó Ê, faraó Ele, ele Ele é de novo Ele é de novo Ele 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 é de novo Ele é de novo Cidade Floregende Ele é de novo Cidade ralas em Perú, Chibó Cidade clara em Perú, Chibó Cidade ralas em Perú, Chibó Yeah, saca a lavagem na E Yeah, saca a lavagem na Yeah, saca a lavagem na E Yeah, saca a lavagem na Madagascar, milhar, milhar do amor Madagascar, milhar, milhar do amor Madagascar, milhar, milhar do amor Eu sou o arco-íris de Madagascar Dali, dali, é o chitale, dali, dali, é O pulcão é o rei, dali, dali, é Como é que é? Dali, 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 é O pulcão é o rei Se bora, já é o chão Banda Miss Já se baixou Bateu em toda a galera Beleza, meu filho, essa aqui é muito especial pra você Auri Opa É só peneirar, minha filha Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo, sempre toco Sempre procurando, mas ela não vem Tira um aperto no fundo do peito Ter se sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo Eu não vejo a hora de poder me passar Por isso eu vou na casa dela Ainda me lembro do meu desejo Opa Eita que saudade, boa saúde Nossa senhora da saúde que nos abençoe E vai no chão, 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 chão Coisa boa Só pereira me abrir Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo, sempre todo Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desse que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta o meu desejo E não vejo a hora de poder me falar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Fala do meu amor pra ela, vai Me esperando na janela, ai, ai Não sei se for me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Fala do meu amor pra ela, ai, ai Não sei se for me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Fala do meu amor pra ela, ai, ai Me esperando na janela, ai, ai Não sei se for me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Fala do meu amor pra ela, ai, ai Não sei se for me segurar Não sei se for me segurar Arrebenta, sanfonee! Epa! E o forró tá começando, mano, gente! É só arrebentar na boca da corpinha Segura, Aurim! Aí acho que leva o sucesso O amor é como um favor 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 O amor é o amor O amor é como um amor O amor é como um favor O amor é o amor O amor é como um amor O amor é como um amor O amor é como um favor O amor é como um amor 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 O clube todo e o mais gostoso Bota a chique pra chorar Opa! Segura o bigode, meu Deus Alternativo, seu gerendo É sempre pra ver Ó, ó, só tá começando, viu, mulher? Ai, que coisa boa Você, olha, manda uma loiva A rapaziada tá gravando o Banda Mix Sempre manda uma prava É especial J.F.Som e Nildon É, Nildon Fitas Gravando tudo aí O melhor do forró Organização Francisco Equipe J.F.Som De Lagoa Salgada Que tá gravando ao vivo E aí, e a próxima música A gente vai oferecer Aos fãs número um do Laércio E pede, é isso Com carinho, hein Nildon e Ana Eita, forradão Pra você, Ildiana Tudo carinho da Banda Mix pra você Tá legal? A gente leva Forró Que toquei É, doa da guitarra Que se cunca 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 Saudade de você Boa saúde A nossa padeira Que nos abençoe Quantas vezes deixei minha mãe maluca O rio e o juca galopando para o mar O rio tá enchendo, tá chupendo, me dá medo Aguá não é brinquedo, me dá medo Aguá não é brinquedo, me dá medo Aguá não é brinquedo, me dá medo É, mas quantas vezes deixei minha mãe maluca O rio e o juca galopando para o mar O rio tá enchendo, tá chupendo, me dá medo Aguá não é brinquedo, me dá medo Aguá não é brinquedo, me dá medo Aguá não é brinquedo, me dá medo Aí eu tudo passo e levo nesse desafio A natureza chega, chora até me dar Se os peixinhos têm saudade do rio Se a lavandeira tem motivo pra chorar Meu prédio e desfugam seu espelho já não vira E nessa brilha tu pareça até comigo Lensão de pedra e sonho de baroteiro Nessa tristeza acertando o meu castigo O rio tá enchido, tá chovendo, me dá medo Aguava o meu brinquedo, menino, vai pra lá do rio O rio tá enchido, tá chovendo, me dá medo Aguava o meu brinquedo, menino, vai pra lá do rio Arrocha! É as menininhas da ponte! Amanhã vai ser bem árvore! Vamos te acanar pra ganhar essa mulher! O Rizal O Arthur Vamos dançar forró, meu filho O negócio tá começando agora, viu? O saponeto, ó gente Empurra o dedo e os abombedos Vê se ele merece Ai, meu filho E agora ele, ó Passa de mim o que quiser Amor, nos teus braços, seu menino Que ligou os pulições, a tua cura de calor Quero deitar no teu bolo, velho menino Tô, pra também me dar com o soco Do teu lado do reteiro, você tem conta de suco De vez em um chorão, pra ouvir seu coração Chegou o sol bater Meu fim, meu fim, meu fim Se você dormir comigo, não dá conta de ninguém Meu fim, meu fim, meu fim Se você dormir comigo, não dá conta de ninguém De vez que eu te conheci, mulher Eu tenho toda a minha vida E agora, toda hora, quero que você desce Ou me enrosca no teu dedo Ou me encosta no teu mundo Se eu quero pagar tudo, eu não quero morar Pra passar do teu amor, ser distrado da ilusão Vou pegar na tua mão, o outro me faz chocitar Meu fim, meu fim, meu fim Se você dormir comigo, não dá conta de ninguém Meu fim, meu fim, meu fim Se você dormir comigo, não dá conta de ninguém É, como demais, é uma loucura, meu fim Ai, quando eu penso em você, boa saúde O negócio tá chegando bonitinho Ô, guitarra! Ai, meu filho, o solo agora é contigo Vai, machuca! Isso! As vezes fico pensando, morena Se tu pensas em mim, morena Se tu pensas em mim, morena Mas por que tu lembras de mim? Ah, tem cinco pensas, morena Se tu pensas em mim, morena Se tu pensas em mim, morena Mas por que lembras de mim? Será do troco das piadas engraçadas Eu te contava a minha noite e a minha bosta Porque o dinheiro da fumaça desgraçada Eu trabalhava nosso amor e tudo bem fora Eu trabalhava com meus dois com o idade Era o parceiro da turma variada E outro amor exagerado em noite fria Quando a lua se escondia Pra não ter que espiar Era como o sol Foi com o balanço do mar Era como o sol Ele tá muito vilão Era como o sol Foi com o balanço do mar Era como o sol Era como o sol Mas eu sigo pensando, morena Se tu pensas em mim, morena Se tu pensas em lendas, morena Por que lembras de mim? Prazer, sigo pensando, morena Se tu pensas em mim, morena Se tu pensas em lendas, morena Mas por que lembras de mim? Será do troco das piadas engraçadas Eu te contava a minha noite e a minha bosta No caminheiro da fumaça desgraçada E trabalhava nosso amor sobre o sol Dentro da fumaça desgraçada Tudo hoje eu escondava Mas no parceiro é tudo pra variar E outro amor exagerado em noite fria Quando a lua se escondia Pra não ter que espiar Era como o sol Foi com o balanço do mar Era como o sol Eu te capi do vilão Era como o sol Foi com o balanço do mar Era como o sol Eu te capi do vilão O atu! Beleza, atuí, atuí Ei! Ha, 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 ha Eita! O negócio agora vale, viu, nega? Eita! Segura! Da minha fiesta pra você, meu bem Garota Não seja louca, não Beija pra quem dá seu coração Alô, boa saúde Garota Não seja louca, não Beija pra quem dá seu coração E aí, bicho! Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser É, meu bem Garota Não seja louca, não Beija pra quem dá seu coração Vem comigo, boa saúde Garota Não seja louca, não Beija pra quem dá seu coração Esse caroço Tô perdendo demais Demais, demais, demais Não é banda, bicho Não prega, não prega, não prega Não prega Eu gostaria, meu benzinho De te ver Onde eu estará você Venha logo, se não me saltar Eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sofrendo Dado por você A minha vida É só pensar em ti Venha logo, se não me saltar Eu vou morrer No brega No brega No brega Onde andará você Como eu gostaria, meu benzinho De te ver Onde eu estará você Venha logo, se não me saltar Eu vou morrer E agora eu vou cantar pra você O brega, o brega Onde andará você Opa Tudo, qual é que sobe pra me olhar Eu aqui de pé Sem coragem de falar Será que você vier E diga logo, por favor Seja logo que Deus quiser Eu só quero o seu amor Vem Vem me amar Eu já tô lindo, amor Vem me amar Eu já tô lindo, amor Vem me amar Eu já tô lindo, amor Vem me amar Eu já vou Opa Segura, bota Opa Vem me amar Opa É pra você, meu bem Alô, viu? Vai lá, meu bem Saudade da série Opa Meu amor Não esqueça de mim Por favor, diga-me sim Eu não consigo esquecer você E ouça, meu bem Que eu vou te ver Quero você Quero você Quero você Opa Quero você Estradinha pra mim Opa Quero você Quero você Quero você Estradinha pra mim Opa 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 Vai cair Tudo aqui Tá legal Quero te amar Quero você Quero você Quero me beijar do jeito que você quiser Viver tão longe de você Também eu não aguento Você Você Amar Me Quero você Quero você Quero você Tô Embalado Fiquei Chorando Senti Uma Tão Forte No meu Coração Na visão E amigo, eu vou ser voltado Feliz e na vida em contigo Eu vou te amar, eu vou te amar Porque aqui, meu filho, é o seu lugar Eu vou te amar, eu vou te amar Porque aqui, meu filho, é o seu lugar Dá um cheiro no teu caguete Beijo nessa cordinha O cheiro do mundo, deixa eu passar Do que o meu amor por essa maguinha Eu vou dar o cheiro no teu chino E depois o beijo nessa cordinha Não existe no mundo paixão mais forte Do que o meu amor por essa maguinha Eu queria beijar o seu papo tadinho E depois se abraçar e dar muito carinho Você não deixa eu não enlouquecer Porque Minha vida ainda sonha com você Eu vou dar o cheiro no teu caguete E depois o beijo nessa cordinha E depois o beijo nessa cordinha E depois o beijo nessa cordinha Não existe no mundo paixão mais forte Do que o meu amor por essa cordinha Eu queria beijar o seu papo tadinho E depois se abraçar e dar muito carinho Se você não deixar eu vou enlouquecer Porque Minha vida inteira é comigo Chega minha vida Olha, meu amor, não sei porquê Eu fui gostar de você tanto assim Agora eu me encontro com você Parece até que eu vou me explodir Nobrega, nobrega Te alivia o meu coração Bate, bate Bate, bate, bate Mas jamais se viu Você não vai nem acreditar Quando eu vejo você Sinto até o cadafio Porque te amo Te quero E te amo Vem, meu amor Vem, vem Porque te amo Te quero Te amo Vem, meu amor Tape, tape, tapeca Agora comigo você faz assim? Eu quero é gostar A vida é com você Eu quero gostar A vida é com você A vida é com você Amanhã na ponte Eu quero gostar A vida é com você Quero gostar da vida Quero gostar da vida Eu quero é gozar, a vida com você 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 Eu quero é gozar